Música E aí galera, chat novamente na área, a gente vem com a segunda parte da série de Battle Ages Vou gravar agora os vídeos mais novamente desse game No último vídeo então galera, eu fiquei de entrar no clã, já fiz o processo A gente vai conferir galera então agora o resto da campanha do game A gente tem que, vamos ver aqui a conversa global, loja, também tem ali a opção de construção Mas a gente vai galera, para aquilo que interessa, a batalha, vamos para a campanha, vamos para a terceira A gente tem galera, inúmeras missões, são 183 disponíveis Mas eu vou focar galera na parte da campanha de Battle Ages Assim como outras dicas do game Vamos aqui analisar o que a gente tem que fazer galera A gente tem que fazer a seleção aqui de nossos soldados Tem que sair galera, ali de fora da base Foram os soldados que eu treinei Aos poucos esse tipo de missão vai ficar mais difícil Já larguei aqui galera, uma galera ali, vamos ver se eu preciso soltar mais Por enquanto eles vão quebrando ali pessoal, toda a base inimiga Quanto menos soldados eu utilizar, melhor vai ser minha bonificação no final Podem ver que eles estão quebrando ali, então galera, é uma base inimiga mesmo Danos de macabores, beleza, a gente vai me dar um ganho no final Se você não sabe do estilo do game, ele é o chamado Tower Defense Que é o estilo clássico, tem vários estilos Até o próprio Ayrton, para esquecer o Silvio galera Vamos aqui analisando então agora, eles vão fazendo ali galera, a quebrada A gente tem aqui, por enquanto também, vamos te retirar aqui galera Beleza, a gente termina assim então galera, mais uma missão sem muita dificuldade A gente consegue então, com a utilização, a ideia é você ter um menor número de soldados treinados Para avançar no game pessoal Vamos aqui analisar agora se vai ter alguma novidade aqui na nossa base A gente tem aqui galera então, a possibilidade de fazer bônus, pesquisar A gente tem aqui a opção de melhorar então, os nossos carinhas Eu vou conferir galera aqui na minha parte de barracas O que que eu posso estar treinando galera Então como eu utilizei ali, vocês cumpriram que eu utilizei 16 bárbaros Então galera, eu tenho que repor o meu exército Aqui então, eu tenho que começar a refazer novamente Até completar o meu exército no máximo em 20 No decorrer do game, vai liberando novos Até inclusive tem curandeiros, até bigas, machadeiros Só que eu ainda tenho que fazer pesquisa para treinar galera Não tenho ainda aqui pesquisa para treinar Vamos analisar se eu tenho aqui galera, o que que eu tenho de pesquisa aqui Os machadeiros então estão disponíveis Então eu já posso fazer eles ali Na era antiga vai deliberar o próximo O bárbaro, não sei se ele vai melhorar para o próximo bárbaro Loro galera, custo de treinamento Vamos conferir aqui o carinha do machado Vamos comprar, ele vai levar 10 minutos para criar esse carinha Então ele vai, é um jogo que trabalha com esse processo mesmo Eu vou trabalhando em off, a gente tem aqui galera também A opção de ataque meteoro Tem bastante coisa, bastante coisa para liberar aqui durante todo o game Aqui eu tenho a opção de receber 18 Tem a opção de aprimorar, o que que eu tenho é a opção de aprimorar aqui Produção de comida 100 por hora Por enquanto eu acho que é um pouco caro para mim galera Não tenho muita grana Vamos conferir com os carinha que vão sendo Também ali, vão saindo com a região O aprimoramento aqui vai me ajudar a aumentar mais a life Só que custa 15 minutos de melhoria Aqui é para melhorar armas pelo que me parece galera Vamos analisar aqui andar Não, beleza Estou aguardando ali galera O treinamento dos meus Vamos ver aqui a defesa dos meus machadeiros Treinar os super satélites para dominar os inimigos Vamos conferir aqui 25 de duração Parece que para melhorar então ali a defesa galera Não tem mais nada aqui galera A gente tem aqui a opção de aprimoramento Capacidade de defesa Aqui na parte de melhoria galera Então eu já tenho aqui por enquanto treinado Vamos galera para a próxima missão A gente vem aqui então em campanha E lembrando que no lock galera Começa também a ver os inimigos para cima de você Para que você seja atacado Aqui agora As missões anteriores não me permitem que eu ganhe gold adicional Vamos aqui galera conferir agora Como vai funcionar aqui O ataque galera Aos poucos vai começar Vocês podem conferir agora Tem que ter um cuidado Olha só Importante aqui galera Agora o carinha ali Parece que eu preciso de machadeiros aqui galera Já vou ficar aqui na mão Vou ter que abandonar isso aqui galera Não vai ter jeito Em função Vocês podem conferir ali a derrota Em função que eu vou precisar criar galera Os carinhas dos machados Para conseguir avançar naquela Naquela base galera Então a gente vem aqui Um ataque ali os machadeiros Pesquisar para treinar Só que vai demorar galera 10 minutos Eu vou fazer galera então Um corte no vídeo E quando eles estiverem pronto Aqui galera eu volto Agora eu consegui ali fazer a pesquisa então Dos machadeiros E a gente vai conferir ali galera Vamos ver aqui pesquisar Machadeiros Tem que as outras Tem ataque meteoro Mas é mais caro por enquanto Vamos galera Treinar lá então Os machadeiros Ataque Custa 50 Cada um Ele é mais caro E deve servir então galera Para a gente completar Aquela missão É meio que Forma de tutorial ainda Só que lógico É mais caro E eu vou ter que entender galera Como funciona então O aspecto De treinamento deles Vocês podem conferir Aqui embaixo o tempo Vai levando em média De alguns segundos Para criar galera Cada um eu vou completando ali Eu vou aguardar Fechar o meu exército Vamos analisar galera Que tem mais aqui no game A gente tem a opção de pesquisa De biga Não tem ainda Desbloqueado na era antiga Desbloqueado na era clássica Tem então outras É interessante talvez verificar Esse aqui Ele tem um dano de 200 Inclusive esse aqui galera É estratégico Vai ser necessário Durante toda a campanha Do Battle Ages Aqui a gente tem a opção De fazer a limpeza também Mas ele custa 200 de ouro Aqui a gente tem A opção de árvore de planície Limpar também Vai ter que ser colocado Galera Então alguns carinhas aqui Aprimoramento por exemplo Desse aqui Ele vai custar 500 Quando alguém me invadir Eu tenho que posicionar Vários deles ao longo Então De toda a minha base Aqui também tem que Só que logicamente Vai custando grana Tudo galera Durante o jogo Cada dia que você loga No game Você tem a possibilidade De conseguir Mais parte econômica Também Eu já tenho galera Por enquanto Um total de 13 carinhas Ali Eu estou mostrando para vocês Como é que funciona É Como se fosse no Age of Empires Um tempo para criação De cada um É uma barraca Basicamente só aqui E ele vai A cada um Preenchendo na parte da esquerda Ali o meu exército Tem um total de 290 Apenas o clã Que eu entrei Galera É um clã Que possui Não sei De quantos membros Aqui a parte de amigos Vamos conferir galera Como é que está A minha lista de amigos E eu vou aguardar pessoal Ali fechar meu exército Para a gente então Ir para a segunda Parte da campanha Espero que dê certo Galera Minha estratégia Se não Eu vou estar encrencado E vou ter que deixar Tudo para o próximo vídeo Na série Aqui a gente tem Algumas opções de decorações Inclusive Algumas custam Um absurdo A gente pode cumprir Um milhão de moedas Inclusive aqui A bandeira nacional brasileira É uma coisa absurda Chegou ali galera Então agora O fechamento Da minha base Vamos pessoal Para a batalha Na campanha Agora Novamente Na quarta missão Da campanha Do Battle Agents Galera Nós temos ali Então aquele carinha A gente tem aqui galera Funcionamento Vou colocar aqui galera Vamos verificar Como esse carinha Vai se comportar pessoal Beleza Então a gente vai fazer Galera Um ataque aqui Pela Parte de trás Da base Pessoal Vamos aqui largando Os marchaneiros Por isso Que aos poucos O jogo vai se tornando Mais ou mais complexo A gente vai colocar Outro aqui galera Para pegar Então ali Entrei nas costas Tem que Só que aquele carinha Do machado Ele é um carinha Perigoso Ele vai galera Minando Eu estou vendo Que eu vou ter que colocar Corpo a corpo Alguns aqui Na parte tática Então vai ficar Aí a dica Olha só que fato Curioso Eu estou aprendendo Ainda com vocês Eu vou ter que colocar Alguns carinhas aqui Para me atacar Pessoal A parte Por enquanto De Dele ali Teria por enquanto Uma estrela Só que agora Ele tem a angulação Para pegar Todo o meu exército Pessoal O carinha do machado É violento Não vai ter Muita liga Então pessoal Consegui apenas Uma estrela O ideal Seriam três estrelas Logicamente Mas aqui Fica a dica A gente vai tendo Fortalecimento Logicamente Militar Fortalecimento Financeiro E aí depois A gente pode voltar Galera Para pegar E tirar três estrelas Nessas partes Da campanha Galera Então basicamente É isso aqui Galera Eu vou encerrando Esse segundo vídeo Da série Espero que tenham gostado E fiquem até a próxima Tchau